Olá, como está você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa no canal Pensamento Corporativo no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Quanto vale a imagem e a reputação de uma marca? Como administrar as crises reputacionais em uma era onde as redes sociais podem destruir a imagem da empresa à noite para o dia. Para falar sobre gestão de imagem e marca e crises reputacionais, eu recebo duas especialistas no tema. Elas são co-presidentes na BCW Brasil, em um processo de gestão compartilhada entre duas das maiores agências do setor, a BCW e a Máquina, ambas pertencentes à BCW Brasil, que por sua vez pertence à WPP, uma das maiores empresas do mundo em comunicação. Eu tenho a satisfação de receber Rosa Vanzella e Simone Iwasso. Sejam muito bem-vindas ao Pensamento Corporativo. É uma satisfação receber vocês. satisfação é nossa, Orlando. Obrigada pelo convite. Obrigada por nos abrir o espaço para falar sobre esse assunto que é tão desafiador no nosso dia a dia, que é tão parte do nosso dia a dia e que nos deixa bastante animadas aí todo dia para o nosso trabalho, para a nossa rotina. É um prazer estar aqui com você e com a Simone, dividindo a palavra aqui com a minha parceira de trabalho, Simone Iwasso. Orlando, obrigada pelo convite. Como a Rosa falou, é um prazer para a gente estar aqui e compartilhar com você e com todo mundo que assistia esse programa e acompanhar a gente nessa jornada. É nosso dia a dia, é a nossa vida, é o que a gente gosta de fazer, ajudar a construir essas reputações, mantê-las, que é o mais difícil ainda. Então, acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso aqui com você. Antes de entrarmos nessa área da reputação e gestão da crise reputacional, como construir uma imagem de marca, eu queria perguntar para vocês se vocês podem explicar um pouco sobre esse processo de co-gestão. Isso é muito interessante, porque as duas empresas são duas empresas grandes e elas não se fundiram, elas estão hoje, elas pertencem ao mesmo grupo e vocês estão em um processo de co-gestão, uma gestão compartilhada, que eu entendo que traz muitos benefícios, troca de experiências, troca de oportunidade. Eu queria entender um pouquinho esse processo. Claro, com todo prazer. É um trabalho incrivelmente gostoso, desafiador e de parceria acima de tudo que eu e Simone desenvolvemos, implementamos e temos no nosso dia a dia. É um trabalho bastante feito em conjunto, tudo, na verdade, a gente faz juntas e nós temos uma gama de assuntos para tratar. Acho que, em primeiro lugar, o posicionamento do grupo BCW Brasil no mercado. É um grupo que é muito forte no exterior, em nível global, é um grupo bastante estruturado, que tem presença em diversos países, com muitos colaboradores. A gente tem uma troca diária com esse time global, com o time que está presente em outros continentes e nós temos também uma forte presença na América Latina. A gente troca muito com eles o tempo todo. No Brasil, tendo debaixo desse guarda-chuva BCW, duas marcas muito importantes para o mercado de PR, que é a Máquina, uma empresa que nasceu brasileira, teve sua origem aqui no estado de São Paulo, com uma fundação da empresa toda brasileira, 100% brasileira e também, por outro lado, a BCW, que foi uma empresa que veio para o Brasil, tem mais de 40 anos no Brasil, mas chegou no Brasil já sendo uma multinacional. Então, são empresas que têm uma história muito bonita no mercado brasileiro, mas que possuem perfis bastante diferentes. Então, a gente faz o dia a dia dessa gestão de forma compartilhada, hoje. Dividimos, nos dividimos entre alguns assuntos, a Simone cuida de algumas coisas mais do que eu e eu algumas coisas mais do que ela, mas as duas acompanham tudo, a gente troca o dia inteiro, a gente troca mensagens, a gente troca telefonemas. Quando estamos no escritório, sentamos na mesma sala, compartilhamos todos os tipos de assunto e, especialmente, a estratégia de negócio das duas empresas, do grupo aqui no Brasil. É um trabalho extremamente gratificante, é um aprendizado diário, de muita troca, como a Simone mencionou há pouco. Exatamente. Eu acho que, como a Rosa falou, a troca é muito rica e a gente cresce muito trabalhando juntas. E essa cogestão, ela nasceu naturalmente e acho que é por isso que ela funciona. Então, acho que pensando até numa maneira de estruturas corporativas, não foi uma cogestão imposta pelo nosso global, não foi um modelo imposto, foi um modelo que acabou naturalmente aparecendo e a gente vive no dia a dia os privilégios dele, porque liderar é desafiador e pode ser também muito solitário. Então, quando a gente vive isso numa dupla, e numa dupla, você já tem muita afinidade e também a gente pensa muito parecido, mas é muito complementar, a gente tem habilidades muito complementares. Então, acho que fica mais rico e nos torna líderes melhores e para o grupo é melhor. Então, acho que eles têm, o grupo em si, usufruir disso de uma maneira melhor, porque a gente consegue se complementar mais. É mais rico para nós, como experiência individual, enquanto líderes, e é mais rico para as nossas equipes também. Sem dúvida, um modelo muito interessante de liderança e de gestão, a BCW Brasil, ela pertence à WPP, que é uma das maiores empresas no mundo, nessa área. E esse modelo de gestão, existe em algum outro país também, ou só no Brasil, só na América Latina? Existe, algumas outras agências adotam modelos assim também, não é único, não é tão comum, mas também não é único. Ele acontece em outros lugares também. Outras agências também vivenciam, usufruem desse mesmo tipo de troca, de parceria, como eu tenho com a Rosa, com seus líderes. Sobre a questão de gestão de marca, imagem de marca, esse é um tema fantástico, é um tema que hoje, como eu falei no início, destruir uma marca hoje é muito rápido, com as redes sociais, é uma coisa muito... O mundo evoluiu muito na parte tecnológica e trouxe alguns problemas também. Então, a empresa, ela demora anos para construir uma marca, uma reputação, e de repente, um evento inesperado, algo, logicamente, que ninguém gostaria que acontecesse, uma infelicidade, pode colocar essa marca, essa imagem, sob risco. Como que é a gestão do risco de uma marca, como que vocês fazem, como que é o processo de fazer a gestão reputacional de uma marca, que foi construída durante tanto tempo, e como que é feito o processo de gestão de forma que seja evitado que isso aconteça? É possível evitar isso? Como existe alguma ação preventiva por parte das agências, ou as agências vão trabalhar mais na área reativa? Se ocorrer algum evento inesperado, vocês têm um plano de ação, há um plano de reação. Como que é esse processo da gestão da reputação e a imagem da marca em casos de crise? Simone, vou começar respondendo, depois você me complementa, mas, na verdade, nossa recomendação, enquanto agência de PR, não é nunca trabalhar no reativo, né? A crise pode acontecer todo e qualquer evento, digamos, para não chamar de crise, mas todo e qualquer evento crítico pode acontecer a qualquer momento. Então, a empresa que não está preparada para isso, não está minimamente organizada e preparada para isso, ela pode ter danos muito mais sérios na sua imagem, na sua reputação, do que aquela que está preparada. Porque é um evento que não se pode, não se sabe se vai acontecer ou não, e pode acontecer a qualquer momento, em qualquer setor, né? Ainda mais em se tratando de um cenário tão adverso de comunicação, adverso e plural de comunicação como o que a gente vive. A gente tem muito mais canal de comunicação, tem muito mais pessoas olhando para esses canais, os hábitos de consumo de informação mudaram, então a gente não tem como prever que vai acontecer neste ou naquele canal, pode acontecer em qualquer canal e a qualquer momento. Então, a gente precisa trabalhar de forma prevenida, a gente precisa estar pelo menos organizado, com um plano de contingência pronto, prevendo cenários diferentes, para que a hora que aconteça, a gente torce para não acontecer, mas para a hora que acontecer um evento desse, se a empresa estiver minimamente preparada, com alguns cenários desenhados, com algumas, até alguns comunicados ou alguns discursos organizados, minimamente organizados, quem trabalha com comunicação não tem como não se prevenir, né? Às vezes a gente tem uma empresa que prefere atuar de forma reativa, mas nem num caso como esse a gente recomenda que o trabalho seja minimamente e somente reativo, não dá para ser reativo apenas, né? A gente tem que ser proativo nesse sentido, tem que se prevenir e, sobretudo, se planejar para eventuais danos aí que possam vir a surgir diante de uma crise. Isso pode acontecer a qualquer momento. Simone? É, acho que tem uma questão sobre a reputação, que a gente fala muito de reputação, de construção de imagem, como você mesmo falou, demora muito tempo para ser construída e no mundo de hoje, principalmente, ela pode ser abalada muito rapidamente. E reputação, muitas empresas já entenderam que vale a pena fazer esse investimento, que ela traz um retorno e muitas empresas ainda não, porque é um dos grandes ativos de uma empresa, mas não é um ativo contábil, você não é um ativo que tem um valor monetário específico que você calcula, como você tem uma planta, como você tem um maquinário, como você tem até funcionários, enfim, não é um ativo contábil, ele é um ativo um pouco intangível, mas ele é um dos ativos mais valiosos. Então, a gente tem muitas pesquisas que já mostram que uma companhia que tem uma boa reputação, que ela é bem percebida pelos seus stakeholders, todos eles, pelos seus analistas, pelos seus investidores, pelos seus consumidores, pelos seus parceiros de negócio, por toda a sua cadeia, ela, em geral, ela é mais bem avaliada, ela fideliza mais consumidores, ela ganha com mais facilidade novos consumidores, ela tem melhores relações com as suas comunidades, então, é também uma companhia que tem mais retorno financeiro, então, é um ativo que realmente traz resultados para o negócio, apesar dele ser de uma maneira intangível. Então, preservá-lo é muito importante. Como que a gente trabalha isso na comunicação, como a Rosa falou? A gente precisa ter um planejamento para isso. Então, companhias que não fazem isso, quando vem a crise, elas sofrem muito. É muito mais difícil você recuperar, é muito mais difícil fazer a gestão dessa crise. Por outro lado, se você planeja, e você mapeia o seu contexto, mapeia todos esses stakeholders que interagem com a sua empresa, mapeia todas as suas vulnerabilidades, você não tem como controlar de onde podem vir todas as crises, mas muitas delas você tem como saber as possibilidades, de onde pode vir. Se você é um varejo, você sabe que você pode ter crises muito ligadas a um consumidor, é muito possível. Se você é uma indústria, você sabe que você pode ter crises ligadas a uma planta, a um ambiente de produção. Então, você consegue mapear parte desses riscos. Com esses riscos mapeados, você consegue mitigar muita coisa e, principalmente, você consegue monitorar de perto todas essas vulnerabilidades. Enquanto você faz esse monitoramento constante, você tem que ter um planejamento estratégico para ir desenvolvendo ao longo do tempo relacionamentos sólidos com todos esses stakeholders, com a comunidade onde essa empresa está inserida, com seus consumidores. E nesse conjunto de construção ativa de relacionamento, de ações estratégicas de comunicação, com monitoramento constante, a empresa consegue identificar a crise quando ela vem ou a situação crítica quando ela vem de uma maneira precoce e agir mais rapidamente. E tudo isso ajuda a fazer com que ela se recupere mais rapidamente, ela preserve mais a sua reputação, ela tenha um dano menor. Então, é possível sim. A gente nunca recomenda agir só reativamente ou demorar para agir. Ou, principalmente, uma coisa que eu acho que no mundo de hoje é impossível, é assim, não ser transparente, quando a crise acontece, demorar para reagir ou fingir que não está acontecendo nada. Isso no mundo de hoje não existe mais. Não dá para enganar a sociedade, enganar o consumidor. Então, se exige hoje das companhias, em geral, uma postura de mais transparência, mais responsabilidade. E é assim que é o caminho para a reconstrução dessa reputação. Orlando, só fazendo um adendo ao que a Simone acabou de falar, nós não vivemos a era da transparência, nós vivemos a era da hipertransparência. Cada dia mais, a gente tem que estar atento a isso. Está todo mundo olhando para a gente, para nós, empresas de PR, consultores, para as empresas, para o mercado, e a gente precisa ser cada vez mais transparentes. Então, é a era da hipertransparência, e não apenas da transparência. É, a hipertransparência, principalmente por causa do G, do ESG, a governança corporativa. Então, o G, a governança, ela exige transparência. Eu entendo perfeitamente, concordo plenamente com o que você disse. E a Simone comentou a questão da marca intangível. Existem algumas marcas que a marca vale mais que o negócio. Como é o processo para alavancar uma marca? Como que é o processo para desenvolver uma marca? Vocês já falaram de transparência. Transparência para evitar, muitas vezes, o greenwashing, para evitar que a empresa, que seja divulgada, está cheia de empresa fazendo greenwashing, divulgando coisas que não fazem, ou por má-fé, ou por não saberem os conceitos, muitas vezes, da área de sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável e do ESG. O que mais? O que mais você coloca num processo, num projeto de fortalecimento e alavancagem de uma marca? Eu acho que, acima de tudo, o mais difícil, além da construção da imagem, da reputação dessa marca, o mais difícil é fazer a manutenção disso, né? Como é que você mantém, uma vez que a marca e a marca, uma marca valiosa, ela é o principal ativo que uma empresa tem, né? Ela é o que, é o que conecta a empresa ao público de interesse da empresa, aos públicos de interesse chamados stakeholders. Uma vez que se constrói essa pavimentação, se dilapida essa marca, você tem que cuidar muitíssimo bem dela. De que forma? Mantendo a marca comprometida com os valores dela, com os propósitos dela, com todas as formas dela de se comunicar, fazendo com que ela continue sendo transparente, sendo comunicativa, sendo presente na vida das pessoas. então seja com ações especiais de comunicação, seja com ações em todas as pontas, com os públicos de interesse da empresa, da empresa e da marca, ela não pode nunca parar, ela tem que se mostrar inovadora, tem que se mostrar aberta, tem que se mostrar transparente, comunicativa, e para isso a gente cuida com estratégia, que passe a mensagem, fale aquilo que o público dela quer ouvir dela, porque a relação que se cria entre um consumidor, entre o público e uma marca forte é muito, muito mais intensa do que a gente pode imaginar, então o público espera resposta, espera posicionamentos, espera decisões dessa marca e ela tem que dar essas devidas respostas, então como é que a gente lida com isso? Com muita estratégia, estratégia de comunicação voltada para diferentes públicos, para que a marca se comunique, para que a marca inove, atue e se faça presente no dia a dia das pessoas. Simone, já que a Rosa comentou sobre propósito, como é que você, como fazer, como correlacionar a imagem da marca com o propósito? Como engajar os stakeholders? Como fazer com que esse propósito represente a marca e que todos os stakeholders, inclusive os clientes, os consumidores, que são stakeholders, como que eles entendam isso e entendam essa correlação? Bom, uma marca não é um produto só, né? Uma marca é muito mais do que o produto que ela vende, do que o produto que está ali na ponta que chega no consumidor. Então, quando a gente trabalha estratégia de marca, quando a gente está falando como reputação é esse valor impondível, a marca já é o valor monetário, a marca tem valor, a marca tem muito valor, a marca representa a empresa, a marca representa o produto. Então, quando a gente faz a estratégia de marca, que é o branding que a gente fala, a gente precisa pensar qual que é, já nasce com esse propósito, já nasce com o conceito e tudo que essa marca fizer, todo o diálogo que ela criar, todas as ações e experiências que ela propuser para o consumidor dela e para os outros públicos de interesse que ela tiver, eles precisam necessariamente estarem atrelados a esse propósito. Então, uma coisa que nunca funciona e que o consumidor percebe são ações desatreladas, que não dialogam com a própria essência dessa marca. As marcas que são fiéis a elas mesmas, elas conseguem criar essa conexão emocional com o consumidor e acompanhar a jornada desse consumidor. E uma coisa que é muito importante, o consumidor está mudando, o comportamento do consumidor, o que ele espera das marcas muda. Então, a gente tem exemplos recentes desse último ano da pandemia, do que foi a nossa vida, a vida de todos os consumidores, de todo mundo durante a pandemia, e se você observar como o que a sociedade em geral espera das marcas, a relação com as empresas mudou. Então, a comunicação, se você também observar, das marcas com os seus consumidores, também teve uma mudança no meio da pandemia. Chegou um momento, se você for olhar, muitas grandes marcas, são grandes anunciantes que fazem muitas ações de relacionamento com o seu consumidor, que promovem muitas experiências de marca. Elas pararam de fazer simplesmente anúncios dos seus produtos e elas passaram a dialogar com o que estava acontecendo naquele momento. Então, a Ambev passou a falar sobre como ela ia usar as plantas dela para ajudar a fazer álcool gel, suprir uma necessidade do mercado. Uma empresa química como a Basf, que é uma empresa B2B, que dialoga muito no outro nível com a sociedade. Começou a importar uma substância que ajuda a fazer o álcool gel e fornecer isso aqui para a indústria brasileira. Então, as próprias marcas passaram a buscar outras formas de ajudar a sociedade a ter um outro tipo de diálogo com a sociedade ali, porque era uma demanda e porque elas enxergaram isso. Então, marcas vivas, marcas ativas e marcas que sabem dialogar com o seu consumidor e alimentam essa relação, elas conseguem também acompanhar e entender o que o consumidor precisa, porque você não pode fazer um planejamento de marca estante. O que as pessoas querem em determinado momento não necessariamente é o que elas vão querer daqui a um ano ou daqui a dois anos. Esses planejamentos de marca precisam ser constantemente reavaliados, porque as circunstâncias mudam, o contexto social muda, o hábito do consumidor muda, as pessoas se transformam e a maneira como elas se relacionam com as marcas também e consequentemente se transformam. Então, esse planejamento que é essencial de todas as ações que nascem do propósito, que nascem desse conceito de marca, ela também precisa ser reavaliada à luz da mudança do próprio consumidor e das demandas daqueles de contextos específicos. Então, quando a gente olha a pandemia e olha como grandes marcas agiram e reagiram ao que estava acontecendo na sociedade, a gente tem grandes exemplos de marcas que saíram muito bem e de outras marcas que não se saíram bem, porque elas não entenderam, elas não entenderam o que estava acontecendo e seguiram a trajetória como se nada tivesse acontecido, seguiram o seu planejamento de antes da pandemia, não se adaptaram e elas foram muito criticadas, elas foram, no pior, no melhor cenário foram ignoradas, no pior cenário foram bastante criticadas. Então, a gente consegue perceber no último ano que foi um grande, se você olha com esse olhar da comunicação, você teve, foi um grande aprendizado para muitas companhias. Inclusive, acho que o aprendizado foi tão grande em termos de comunicação para a gente que durante a própria pandemia é que o conceito ESG, a agenda ESG se fortaleceu no Brasil, porque ESG é algo que vem sendo falado no mundo desde 2004, 2005, vem, está muito aquecido no mundo inteiro já há algum tempo. No Brasil, somente o ano passado é que se intensificou essa discussão de ESG. Por quê? Por conta disso, por conta desse movimento das pessoas estarem mais atentas aos movimentos das empresas, às atitudes, aos propósitos, aos valores das empresas, porque estão muito mais ligadas, estão conectadas o tempo inteiro dentro de casa, sem ter muitas outras atividades que não ficar atento a conteúdo produzido por marcas, posicionamentos, veículos de comunicação, veículos, meios de comunicação e tudo mais. Então, é um movimento que realmente se acentuou bastante o da comunicação como um todo e a própria agenda ESG se fortaleceu daí também. Então, é um aprendizado gigantesco que a pandemia nos trouxe enquanto comportamento dos consumidores de informação, consumidores de dados. Sobre como essas agências, e aí não estou falando das suas agências especificamente, mas nesse segmento onde vocês trabalham e conhecem tão bem, eu tenho notado algumas empresas por meio de algumas agências surfando na onda. surfando na onda do ESG, muitas vezes fazendo uma grande confusão entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que são duas coisas diferentes, mas muita gente confunde isso. Algumas empresas aproveitam esse momento, às vezes, por propósito, como você mesmo falou, veio à tona, isso escancarou atitudes de empresas que muitas vezes já eram normais e você não percebia, mas as empresas faziam por propósito, mas, digamos assim, a sociedade passou a olhar com mais atenção algumas ações voltadas para responsabilidade social, para inclusão, para diversidade, para gestão do meio ambiente e até mesmo na questão da governança, quando basta a empresa já não se envolver em escândalos de corrupção e coisas parecidas, que é ser transparente com relação a isso, que isso é muito bom para a imagem da marca. Tudo isso que eu falei, a questão da, todos esses pilares que sustentam o conceito do ESG, eles beneficiam a imagem e a reputação de muitas empresas. Nós vimos recentemente duas empresas, eu não vou falar dos casos negativos, eu quero falar dos casos positivos. Nós temos duas empresas que recentemente trouxeram uma comunicação estratégica muito favorável a isso. O caso da Natura, por exemplo, com a diversidade, o caso da Magalu, com a inclusão, e, por incrível que pareça, muitas dessas empresas foram os haters nas redes sociais, ao invés de olhar o lado positivo das coisas, acabaram olhando o lado negativo e, muitas vezes, foi necessário lidar com isso. Bem, por que eu estou me estendendo tanto assim nessa pergunta, criando esse conceito? Porque eu quero entrar exatamente nesse ponto de imagem de marca, ação ou atitude por propósito, empresas que surfam em uma onda, muitas vezes por má-fé, outras que aproveitam, mas não por má-fé, porque o seu propósito a leva a isso, e os haters. Como lidar com os haters? Como que vocês, uma agência, que são duas agências que têm muita história, a Rosa contou o tempo que essas agências estão já no país, a dimensão, toda a história que vocês têm, toda a experiência que vocês têm com crise reputacional. Como lidar com os haters em situações diversas, mas que levam os haters a reagirem de uma forma tão ruim? A pergunta é longa, mas eu deixo para vocês duas responderem e abordarem o tema. Eu vou começar com a partir do... É porque esse tema é bastante complexo, a gente vai entrar na discussão das fake news, a gente vai entrar na discussão dos robôs, a gente vai entrar na discussão de como a internet, ao mesmo tempo que ela permite alavancar muita coisa, ela permite também destruir muita coisa. Mas eu acho que para exemplificar de uma maneira mais fácil, eu vou usar o exemplo da Magalu, que você citou e que ficou bastante conhecido, o exemplo de inclusão da Magalu. a iniciativa deles de criar um sistema de cotas para jovens negros com população específica, de cotas não, de estágios para população específica, está alinhado com o propósito. Então, tem a ver com o propósito, tem a ver com os valores, tem a ver com o que a companhia acredita e já divulga publicamente com o que ela acredita. é um tema que na sociedade, por mais que grande maioria da sociedade já seja aceita, seja consensual, ainda existem pessoas e os haters que discordam, que têm outra visão e que vão agir de uma maneira extremamente agressiva, violenta, ofensiva a isso. Mas a companhia agiu de acordo com os seus valores. A própria dona Luísa foi lá e falou e fez um discurso e se posicionou fortemente ela mesma. Então, tem a ver com os valores daquela companhia. Então, isso tem a ver com o que a gente estava falando mais cedo. Se você tem uma empresa, você tem a sua marca, você tem os seus valores, todas as ações que saem daí, elas têm que estar atreladas a esses valores. Uma vez que elas estão atreladas, você está fortalecido. Porque os públicos de interesse, os seus públicos, os seus stakeholders, as pessoas que são parte dessa comunidade, desse ecossistema em torno da sua marca, conhecem os seus valores e os seus propósitos. se relacionam com eles. Então, os haters, naquele caso, eram provavelmente uma situação já esperada. Quando você toma uma medida que mexe com questões que ainda são discutidas na sociedade, você vai receber ataques de um grupo de pessoas. Então, já faz parte, provavelmente, era uma relação, uma reação esperada, que não mudou em nada, eles seguiram no propósito deles, porque aquilo estava alinhado. Então, você segue. Essas situações são muito caso a caso, elas dependem muito do tipo de alvo, do tipo de medida, mas num caso como esse, por exemplo, era um tipo de anúncio que estava atrelado com o propósito, que tinha um porquê, uma companhia estava segura do que estava fazendo. A alta liderança da companhia tinha comprado aquela causa, aquela ideia, aquela ação e acreditava naquilo. Então, se uma parcela ali era contra e fez um ataque tão radical e tão agressivo também, não é aquele tipo de público que a companhia também quer interagir, não é saudável, não é um debate saudável que iria construir, que iria, porque muitas vezes as companhias podem sim se engajar em debates, em conversas que podem ser produtivas, que podem buscar outras soluções, que podem abrir caminhos, mas quando esse ataque vem de maneira muito agressiva, muito violenta ou não é nada construtivo, essa agressão não leva a lugar nenhum. Então, muitas companhias lidam com isso sim, quando elas empoderam mulheres, quando elas aderem a causas LGBT, quando elas aderem a minorias em geral, elas ainda sofrem alguns ataques, mas quando elas estão seguras do que elas estão fazendo, elas seguem em frente apesar desses ataques. Então, acho que isso é o que faz com que as coisas avancem, com que as companhias avancem, com que a agenda ESG avance. Existem também muitos críticos da agenda ESG que também desconhecem muito do que ela é, mas ainda criticam fortemente, até em parte por desconhecimento e em parte porque é uma agenda que fala de temas ambientais, fala de temas de governança corporativa e que tem parte desse público-hater que não concorda ou que vai contra. Então, empresas que têm se posicionado em prol de práticas alinhadas com os conceitos ESG também têm sofrido ataques haters, mas elas estão alinhadas com outro público maior que cobra delas isso, com uma grande parte da sociedade, com grande parte dos seus próprios investidores que cobram isso dela. Então, lidar com os haters é parte desse exercício do mundo de hoje. A gente tem estratégias para isso, a gente tem o monitoramento para isso, a gente precisa ter o termômetro disso, o quanto isso, o quanto impacta, o quanto não impacta a percepção da marca. Muitas vezes é contido, fica ali, eles falam com eles mesmos, eles não conseguem impactar a percepção de todos os outros consumidores ou dos outros stakeholders que se relacionam com essa marca. É uma bolha. Muitas vezes, em alguns casos, são muitos robôs, são bolhas. Às vezes, a gente tem ferramentas para medir isso. Muitas vezes, são impulsionados, são softwares, são os robôs, os famosos robôs que estão ali impulsionando. Então, parece que é maior do que efetivamente é. É uma situação bastante delicada que tem que ser tratada caso a caso. Rosa, como lidar com os haters nesses casos? Eles são parte do jogo, não tem como, a gente não tem como evitar. Mas, se é para dar uma dica, acrescentando as informações que a Simone acabou de passar, o que eu acho é o seguinte, quanto mais coerente é a posição da empresa, menos chances de termos haters, de termos barulhos contrários à empresa, a gente vai ter. Por quê? Eu não posso pregar uma coisa, expor algo de dentro para fora da empresa, se dentro da empresa eu não sou coerente. O meu discurso, aquilo que eu falo, não condiz com a minha realidade. então assim, eu preciso ser coerente naquilo que eu transmito, eu preciso ser coerente naquilo que eu estou levando para fora, porque eu não posso simplesmente surfar na onda, eu só posso surfar na onda se eu tiver o que contar, se eu tiver um conteúdo consistente para contar. Então, eu vou entrar na história de agenda ESG, vou entrar se eu tiver o que falar e se eu tiver consistência, se eu conseguir trazer para o meu discurso aquilo que eu faço na prática. E quando eu tenho coerência, além da transparência, da hipertransparência, para mim, a segunda palavra de ordem do mundo de hoje é coerência em termos de comunicação. Se eu estou falando alguma coisa que não condiz com o que eu pratico dentro de casa, aquilo vai ser alvo de hater e tem que ser alvo de hater mesmo. Hater sabe, eles ficam sabendo de tudo o que acontece dentro das empresas. Então, eu preciso ter no mínimo, minimamente, preciso ser coerente com aquilo que eu estou comunicando, com aquela onda que eu estou aproveitando para surfar. Se não, eu vou ser alvo de hater sim, vou ser alvo cada vez mais. E aí, uma ocorrência, mais de uma ocorrência com haters, são robôs, são grupos, são bolhas, seja o que for, eles fazem barulho e eles trazem danos e prejuízos na imagem, assim, do teu cuno. Eu estou conversando com Rosa Vanzella e com Simone Iuasso, co-presidentes da BCW e da Máquina, empresas pertencentes à BCW Brasil, que por sua vez pertence à WPP, uma das maiores empresas de comunicação no mundo. Nós temos falado de, eu quero voltar um pouquinho na questão das crises reputacionais, que é um tema muito importante, porque, eu não sei se, por causa da comunicação, que ela está muito mais transparente, você consegue enxergar as coisas muito mais rápidas, os eventos, os fatos, eles são divulgados muito mais rápido hoje, isso também leva as crises reputacionais a acontecerem de forma muito mais rápida. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. Como vocês estruturam um processo de recuperação de imagem perante uma gestão, perante uma crise reputacional? Como que é o processo de recuperar um incidente que tenha abalado a imagem da marca? Como a Simone falou há pouco, a marca é um ativo intangível, mas ela vale muito. Então, quando você tem um incidente que afete a imagem e a reputação, isso afeta o valor da empresa. Isso, muitas vezes, afeta também a gestão, a administração, as pautas em conselho. como que é o processo de recuperação, como que é um processo estratégico, um planejamento de recuperação e mais, até onde vai a tolerância dos stakeholders quando ocorre um evento nesse sentido? E aí, no caso dos shareholders, a gente sabe que a tolerância vai até o limite do número no P&L, mas no caso dos stakeholders. Acho que vou começar respondendo por essa pergunta final. Eu acho que o consumidor, o consumidor de informação, de produtos, ele está cada vez menos tolerante. Então, a gente observa cada vez mais o surgimento de grupos fazendo boicotes a marcas, a produtos, por conta de eventos ocorridos que são danosos à imagem e reputação de uma empresa, de uma marca. Então, a tolerância está cada vez menor e vem seguindo o rumo, o mesmo rumo do investidor, do shareholder. Ele vem também sendo menos tolerante. Em relação a uma estratégia de recuperação de imagem, eu acho que, acima de tudo, o desenho estratégico de um plano de recuperação, ele tem que partir de uma premissa básica, que é esclarecimento. eu tenho que ir a todos os meus públicos, tenho que pensar num desenho estratégico de um plano que vá a todos os públicos, sobretudo, esclarecer os fatos, do ponto de vista da empresa, da parte principal envolvida. Eu preciso esclarecer e gastar todas as minhas fichas de informação, de dados que eu puder gastar para esclarecer os fatos, passar a transmitir os fatos do ponto de vista da empresa para os públicos de interesse dela, dos stakeholders. Porque, numa crise, eventualmente, numa crise, surgem diversas opiniões contrárias à empresa, até aliadas à empresa, mas, muitas vezes, a empresa não consegue ter o devido espaço para esclarecer os fatos como ela precisa ter. Então, eu acho que a principal ferramenta é a esclarecimento dos fatos e a aproximação com os públicos de interesse. Uma vez em que você abre suas portas, chama os públicos para esclarecer, você se mostra ainda mais transparente e você não pode ter medo de situações como essa. Depois de uma crise, nada pior do que atravessar um momento crítico, desgastante, perigoso para a sua imagem. A partir do momento em que passa esse evento, você não pode ter medo de ir a público, chamar cada um dos públicos, cada um dos stakeholders, sentar com cada um deles e expor o seu lado, esclarecer os fatos sobre o seu ponto de vista. Eu acho que essa é a principal ferramenta num plano de recuperação de imagem, é esclarecer e se aproximar de públicos. E depois, a gente tem que pensar em ações de comunicação, ações estratégicas de comunicação que mantenham esse público próximo de você. A empresa tem que mostrar para os seus stakeholders que ela não vai errar novamente, que ela não vai passar, não quer passar por uma situação de exposição negativa daquela e que ela, se tiver algo a corrigir, que ela vai corrigir. Ela tem que assumir compromissos com esses públicos e fazer com que esses compromissos sejam cumpridos. Ela tem que passar, reconstruir uma relação de confiança com esses públicos ou construir. Talvez ela nunca tenha tido uma relação de confiança. Ou construir ou reconstruir. Essas, acho que, são as premissas básicas de um plano de recuperação de danos de imagem. A gente tem um termo em inglês, é difícil achar uma palavra tão exata em português, que é accountability. E ele serve muito para muitas situações de crise. É a prestação de contas. Esse termo, ele é muito, ele serve para muitas situações. Não estou usando ele num sentido legalista, porque é claro que tem um cuidado aí. Mas o consumidor, os stakeholders em geral, as comunidades afetadas, mesmo shareholders, quando você tem uma situação de crise, uma situação crítica com uma marca, com uma companhia, se espera que essa companhia tenha esse acontabilidade. Adote essa postura e faça então essas correções de rumo necessárias diante do tipo de situação que for. A gente está falando de uma maneira muito genérica aqui, porque cada crise é uma crise e você tem que dosar muito bem as coisas. tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que você pode ter princípios para notear em uma gestão de crise, mas cada gestão de crise tem que ser muito individualizada mesmo. Cada situação tem tantas variáveis ali, a gente está lidando com pessoas e com reações dessas pessoas, então o pulso da situação ela determina muito como você vai fazer para os próximos passos, mas em termos de princípios gerais, é como a Rosa falou, você tem que ter essa accountability, você tem que se aproximar desses públicos e contar a sua história e abrir esses canais e assumir seus compromissos de transformação. Quando a empresa tem essa capacidade de mostrar que está disposta a corrigir o que quer que tenha sido, o que quer que tenha ocorrido, a ouvir a sociedade ou a ouvir os públicos que foram impactados, está aberta a se aprimorar, a dialogar, a acompanhar, a tolerância fica maior, ela se abre, ela ouve, ela interage, a tolerância fica maior, ela ganha aliados, ela engaja pessoas, então a reconstrução passa por esses caminhos, ela passa por uma abertura, por uma mudança de postura, por uma reaproximação, por uma humanização de uma marca ou de uma empresa. Companhias que são capazes de fazer esse percurso se recuperam mais rápido e muitas vezes a imagem pós acaba sendo melhor até do que o pré quando esse pré não tinha nenhum tipo de trabalho. Como a Rosa comentou, às vezes eram empresas ou marcas que não tinham nenhum tipo de relacionamento, então até fica um aprendizado depois e ela acaba trabalhando e reforçando e cultivando relacionamentos que ela não tinha antes. Agora vamos falar um pouco de marca pessoal. Como que um profissional ele pode administrar a sua própria imagem, como que ele administraria a sua própria imagem pessoal no caso de trazer com ele ao longo da sua carreira casos de crises reputacionais na empresa em que eles tenham trabalhado e que depois eles têm que ficar explicando isso por muito tempo no mercado. Vou dar um exemplo. Nós tivemos casos recentes, casos da Lava Jato que colocou várias empresas de forma muito negativa em imagem, na mídia e muitas dessas pessoas que trabalhavam nessas empresas sofreram com isso muitas vezes sem ter nada a ver com aquilo que estava acontecendo. E aí, como que a empresa como que essa pessoa faz para gerenciar a sua imagem a gestão da sua marca pessoal? Como que é esse processo em duas situações? Primeira situação quando ocorre um evento, como eu falei, onde a empresa, a pessoa traz com ela um evento, uma infelicidade ou algum problema de gestão de crise reputacional em uma empresa que ela tenha trabalhado. E, na segunda situação, quando isso não aconteceu, mas que essa pessoa tem que se mostrar para o mercado coerente, transparente, como profissional. Com tudo isso que nós conversamos até agora, propósito, respeito e todos aqueles pilares do ESG. Bom, Orlando, acho que são situações e situações. Uma coisa é o profissional, usando o exemplo que você deu do profissional que trabalha numa empresa que ficou exposta na Lava Jato. Uma coisa é o profissional que estava o CEO, o presidente de uma dessas empresas, que foi ele pessoalmente impactado e chegou aí para Polícia Federal e apareceu, ficou visivelmente exposto. Esse é um caso. Esse executivo vai ter que fazer um trabalho pessoal, dependendo do que foi, até o desdobramento do caso jurídico dele. muitos deles foram absolvidos, muitos deles tiveram que fazer esse trabalho quase como a gente falou com o Marcas, de explicar ao lado deles que é um trabalho um pouco que tomou um tempo de explicar ao lado deles, explicar o que foi esse processo, dizer que foram absolvidos, de mostrar a trajetória que eles têm e os caminhos que eles estão fazendo hoje. Tem um trabalho sim de reconstrução de imagem de muitos profissionais que tiveram seus processos concluídos e que foram absolvidos no final do processo e estão seguindo a frente da mesma empresa ou de outras empresas com as suas carreiras e mostrando que eles têm a experiência que eles têm no mercado. Então, isso é uma questão individual de pessoas que ficaram muito expostas e tem um momento delas como executivas de, às vezes fundadores, às vezes sócios de grandes empresas a percorrer. Outra coisa é o profissional que trabalhava até num cargo de alta liderança nessas empresas, mas ele não ficou exposto diretamente. Então, esse profissional foi impactado porque ele estava ali numa empresa que ficou exposta, mas ele não. O nome dele não apareceu, ele não estava exposto. Esse profissional precisa valorizar os atributos dele acima até da companhia que ele estava. Então, eu trabalho mais de fazer agenda. E aí, uma recomendação se eu estivesse trabalhando com uma pessoa assim, conversada, uma agenda dele, do que ele tem como pessoa, que aí a trajetória pessoal é maior do que a empresa em que ele trabalhou em um determinado momento. Um executivo trabalhando numa empresa que, por um determinado momento, esteve envolvida numa situação pública, mas a agenda da pessoa, a trajetória da pessoa é maior, é um pedaço da vida dela. Isso é uma situação. Uma outra situação é o executivo que está à frente de uma empresa que sofre um acidente, por exemplo. Um executivo está à frente de uma companhia aérea que tem um acidente, uma coisa de grande repercussão que comove muitas pessoas e esse executivo é chamado a ficar à frente disso publicamente e se expor ali. E aí exige dele um outro tipo de postura, que é uma humanização muito grande, que é conseguir ser capaz de demonstrar empatia enquanto ele segura uma pressão por informações que ele não tem naquele momento, num ambiente de muita dor, de muita pressão, de muita crise, de resposta rápida. Então, aí exige um outro tipo de postura. E aí vai depender de como ele for capaz de conduzir essa crise a imagem dele vai ficar muito atrelada a isso. A gente tem aí no Brasil mesmo exemplos positivos e negativos de executivos que souberam fazer isso muito bem e de executivos que não souberam fazer isso tão bem. Então, são situações e situações. Mas um profissional, dando um exemplo que deve ser o mais comum para pessoas que trabalharam nessas empresas que ficaram expostas, mas que tinham cargos ali de direção, mas não estavam envolvidas em... o nome delas não apareceu. A carreira delas é muito maior do que isso. Acho que elas deveriam se apropriar disso, da própria carreira e de tudo que elas têm para contribuir para o mercado e separar muito o que foi uma história pública de uma empresa e de algumas pessoas daquela empresa com o que é a trajetória delas como profissionais. E agora que o tempo já passou e algumas coisas já ficaram mais esclarecidas também sobre os processos da lava, já tem que ficar mais fácil para esses profissionais. E acrescentando, acho que nesses casos em que a pessoa acaba sendo envolvida, acaba sendo, enfim, tendo que comparecer polícia federal, casos como esses, eu acho que assim, a pessoa precisa sobretudo dar um tempo parar, respirar, passar um tempo para se organizar e voltar num momento em que a poeira tiver baixado. Eu acho que no calor da emoção, logo após um episódio desses, ninguém tem condições psicológicas para se impor um, construir ou se se impor a um plano de reconstrução de imagem. Acho que precisa fazer um mergulho na carreira, como a Simone falou, ir atrás de contar sua história profissional, mas passado um pouco o calor da emoção, porque as coisas, imagino que uma situação vivida por essa, seja por um profissional assim, traga muitos traumas, seja extremamente problemática para retomar a vida perante a sociedade, perante amigos, perante família, mas tudo passa e as pessoas como profissionais também tem o direito de reconstruir a vida, então eu acho que tem aí uma possibilidade de esperar um pouco o tempo passar para os casos de maior exposição e fazer uma retomada sem dúvida, com base sempre no histórico profissional da pessoa, eu acho que esse é o grande trunfo que cada profissional que chega a um determinado posto desse ocupa um cargo bem alto na hierarquia de uma empresa de grande porte, ele tem esse histórico profissional que ele não pode abandonar nunca e valorizá-lo sobretudo num momento como esse, num caso apenas de mais exposição, eu acho que tem que deixar um, tem que respirar, parar um pouquinho para respirar, para depois voltar para a ativa e construir um plano de reconstrução de imagem, sem dúvida nenhuma. Eu estou conversando com Rosa Vanzella e Simone Wasson, co-presidentes da BCW e da Máquina, duas das maiores empresas de comunicação e relações públicas pertencentes à BCW Brasil. Mas, Rosa e Simone, vocês falaram de autos executivos, vocês falaram de presidentes, a Simone muito bem colocou que alguém que tenha ficado exposto e você também, alguém que tenha ficado exposto à mídia, muitas vezes, porque foi colocado à frente para representar uma, acabou sendo a imagem da empresa perante à mídia, mas e os outros profissionais, nos outros níveis? Muitas vezes, quando eles querem se movimentar no mercado, eles contratam uma empresa de recolocação no mercado ou muitas vezes contatam recrutadores e se aproximam de recrutadores. Profissionais devem ter em seu plano de carreira ou em sua mente contratar uma agência de comunicação para fazer a sua própria imagem? Eu acho que até podem. Por exemplo, o LinkedIn hoje. LinkedIn hoje é uma ferramenta extremamente importante para quem está no mercado profissional, mercado de trabalho. É uma ferramenta extremamente acessível para o profissional do mercado brasileiro e uma vitrine para o profissional expor suas ideias, expor seu pensamento em relação ao mercado de trabalho, a tendências ou a área em que ele atua e é um excelente meio de se comunicar e de se expor. Todo mundo sabe fazer LinkedIn? Não, não é todo mundo que sabe fazer LinkedIn. então um profissional que está buscando inclusive uma recolocação ou reconstruir sua imagem no mercado de trabalho, ele pode perfeitamente contratar uma agência para fazer um perfil de LinkedIn, gerenciar, fazer a gestão de um perfil de LinkedIn para ele. Por quê? Porque vai ser um perfil construído com base numa estratégia de reconstrução de imagem, com base na elaboração de conteúdo qualificado, de conteúdo estratégico, de conteúdo de tendências, de conteúdo opinativo inclusive, vai ser construído e ele vai ter uma equipe que vai trabalhar para ele com esse objetivo. Então ele pode perfeitamente contratar uma agência. Estou dando um exemplo aqui de um conteúdo para LinkedIn que é algo que é bastante acessível hoje e você vê um movimento muito grande de profissionais do mercado nesse sentido. Não vejo nenhum problema nisso, ele pode contratar para fazer um LinkedIn ou ele pode contratar uma equipe profissional para fazer artigos de opinião para ele, para treiná-lo, não tem, acho que tem muitas oportunidades aí que eu enxergo dentro de uma agência de comunicação para desenvolver um trabalho como esse. Simone, você não acha que, pelo menos a impressão que eu tenho, que as mídias sociais, toda a rede social, elas estão um pouco estressadas, estão assim, estressadas no sentido de, estão cansando, é muito, muito autopromoção, muitas discussões, muitas brigas, muitos temas repetitivos, muitas redes sociais, você não acha que está tendo um certo, uma certa saturação e as pessoas estão ficando um pouco cansadas das redes sociais? Ou você acha que há espaço para trabalhar nas redes sociais e também, logicamente, trabalhar na rede social a imagem de marca, a imagem de marca de uma empresa, ainda há o mesmo espaço que havia antes? A tendência é haver essa limitação por, não por estresse, mas por saturação? Eu acho que as pessoas estão cansadas, a rede social é um reflexo do comportamento das pessoas, talvez isso que você está sentindo tenha mais a ver com esse cansaço das pessoas em geral, do ambiente que a gente tem vivido, mas não, tem espaço muito grande nas redes sociais ainda, cada rede social é um perfil, cada rede social tem um perfil demográfico dentro, cada rede social tem uma característica, elas não são todas iguais, e algumas estão em ascensão e algumas já estão mais estagnadas, então, como a Rosa falou, o LinkedIn continua em grande expansão para esse debate mais corporativo para o mundo, mais corporativo, como uma vitrine e um espaço de troca e de engajamento mais profissional, é um ambiente, se você for olhar, onde está mais preservado de muitos ruídos que outras redes sociais já estão mais contaminadas, mas se você for olhar as ações que em grandes empresas tem feito no TikTok, com o público mais jovem, por exemplo, são crescentes, enormes, e realmente engaja muito o público jovem, a gente estava olhando outro dia mapeando como os bancos estão dialogando com o público jovem no TikTok, bancos tradicionais que em geral tem uma linguagem mais clássica, estão fazendo experiências ali com uma linguagem muito acessível, muito jovem, um outro tipo de discurso para atrair o jovem que quer ter a primeira conta, que vai ter a primeira conta bancária para fazer o primeiro investimento, é uma outra linguagem, já estão se adaptando para isso, porque esses jovens de 15, 16, 18 anos estão lá, então as redes estão se, elas vão se adaptando, elas vão mudando, o perigo vai mudando é que nada é estático e muda muito rápido, então a gente precisa ir acompanhando e aí as marcas e os profissionais também irem acompanhando como essas redes vão evoluindo os comportamentos dentro dela também, mas existe um espaço enorme e daqui a pouco vai aparecer outra rede social com outro perfil, com outro comportamento, então acho que é um, é mais uma sucessão de redes e uma interposição entre elas com os seus perfis e as suas linguagens, mas para o profissional, como a Rosa falou, a gente acompanha o LinkedIn muito de perto e vê um crescimento dele, ainda um crescimento grande aqui no Brasil, um crescimento dentro do mundo corporativo, um espaço para trocas, para engajamento e para sim, uma vitrine profissional, para profissionais se construírem, mostrarem o que eles têm para mostrar, mostrarem o conhecimento que eles têm, se posicionarem, valorizarem sua trajetória profissional, valorizarem as especializações que ele tem, colocarem os conteúdos que eles podem colocar, os diferenciais que ele tem, então produzir conteúdo para o LinkedIn, dependendo da área profissional da pessoa, é um diferencial, ele pode ali fazer uma rede profissional mais qualificada e encontrar oportunidades melhores de trabalho, isso é visível, a gente vê todos os dias. Já que estamos falando de carreira, quais as dicas que vocês dão para as pessoas que querem seguir carreira na área de comunicação corporativa? Acho que, sobretudo, gostar de uma vida agitada, uma vida ali que impõe desafios no dia a dia, todo dia é um aprendizado, ainda mais quando a gente lida com comunicação, comunicação é algo que talvez uma das áreas que mais tenha assistido as inovações aí nos últimos tempos, mas é algo muito vivo, né? E, portanto, requer que a gente esteja ligado o tempo inteiro, requer muita leitura, muito acompanhamento de tendências, um olhar aí bastante aberto para isso, para tudo que tem de novo e que surge de novo todo dia. Então, quem gosta de uma vida agitada, um corre-corre, quem gosta de crise, quem gosta de, enfim, de desafios, né? Acho que a área de comunicação é uma área bastante desafiadora, tem que gostar muito do que faz, não tem jeito, ou gosta ou não gosta, ou não trabalha com comunicação. mas eu acho que, sobretudo, é viver o tempo todo ligado, né? Procurando se atualizar das coisas, procurando ler bastante, porque a gente precisa estar bem informado, a gente precisa ter repertório e se movimentar bastante. Acho que essas são as dicas principais aí que eu dou para quem quer atuar em comunicação corporativa, né, Simone? Exatamente, é isso. acho que é o profissional que, a personalidade, o perfil que não gosta da zona de conforto, porque é lidar com todas essas transformações o tempo inteiro, é ficar realmente acompanhando essas transformações e pensando como a gente atua nelas, enquanto elas acontecem. E quem está procurando, pode procurar a gente que a gente está com vagas abertas na agência, estamos recrutando, então, podem nos procurar também. Quem quiser entrar nesse mercado, muito bom, muito legal, olha aí. Eu vou depois colocar ao final desse episódio os contatos, os endereços de contato, tá, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Eu conversei com Rosa Vanzella e Simone Wasso, co-presidentes, em uma gestão compartilhada em duas das maiores empresas de comunicação e relações públicas, a BCW e a Máquina, empresas com décadas de existência no país e hoje fazem parte da BCW Brasil, que por sua vez faz parte da WPP, uma das maiores empresas de comunicação no mundo. Rosa, muito obrigado por sua gentileza, Simone, muito obrigado por sua gentileza, foi uma satisfação receber vocês aqui no 19º episódio da série Valor para a sua empresa. Orlando, eu é que agradeço, foi ótimo o nosso bate-papo, a gente está sempre à disposição, quando quiser marcar uma nova rodada, conte com a gente, obrigada a você, obrigada a todos os que estão nos assistindo. Muito obrigado, Orlando, foi um prazer, uma troca deliciosa, uma conversa deliciosa, muito obrigada. Inscreva-se no canal do Pensamento Corporativo no YouTube, acompanhe a série Valor para a sua empresa, sempre trazendo profissionais que são referência no tema abordado, como hoje, com a Rosa Vanzela e a Simone e o Aço. Uma boa semana a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri